O pé não tem manteiga? Não, Tim. Por que você nem quer pra mamãe? Ana, acorda. Acorda, Ana. Não sei por que essa menina anda tão rebelde. Não deixa pra, se ela é criança. Você sabe o que acontece se você não acordar, não sabe? Não aconteceu nada. Vai comigo. Anda, vai comigo. Ana. Zé. Oi, minha pai. Fica aí, Zé. Tchau. Você é um homem. Não é nada disso. Não vai chamar ninguém.